Oi, oi, opadinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me! E hoje, pessoal, como eu falei no último vídeo, porque quem não viu vai estar aí na descrição o link, hoje eu vou fazer a rotina de um dos pets meus, gente, ó, eu tenho todos esses pets que eu mostrei no último vídeo. E hoje, pessoal, eu vou escolher aqui pra fazer a rotina do Passaquinha, gente! Então, já deixa o seu like pandástico aqui no início do vídeo e vamos lá! Ó, o Passaquinha aqui já entrou no clima, ele quer ir no parquinho, então vamos lá pro parquinho com o Passaquinha, gente! E se vocês quiserem que eu faça a rotina de outros pets, é só vocês comentarem, ok? Então, vamos lá, galera! Ó, aí a gente ficou bem perto aqui da saída, então a gente não precisa pegar nenhum carro pra sair, né? Isso é bom! Vamos lá, Passaquinha, gente! E o Passaquinha, ele ainda é recém-nascido, mas, ó, já tá na metade da barra, então talvez nesse vídeo ele já cresça, né? Então vamos aqui, nossa, o parquinho tá vazio, hein, gente! Onde é que você quer ir, Passaquinha? Vamos pular? Vamos lá, Passaquinha, vamos pular! Tá bom pular! Gente, Passaquinha, eu vou te largar pra você ficar mais animado ainda! Vai, Passaquinha, pula! Cadê a animação, meu filho? Ai, meu Deus, claro que eu caí em cima! Vai, Passaquinha, pula! Ai, gente, vamos cá! Então senta, Passaquinha! Passaquinha não sabe sentar! Não, Passaquinha não sabe sentar, gente! Vamos, Passaquinha, vem, balança! Quem tá brincando sou eu, né? Porque o Passaquinha tá correndo pra lá e pra cá, gente, que tadinho! Tá, será que já falta pouco? 92, aê, e quase! Ai, gente, ele tá no balanço! Que fofinho! Muito fofo, gente! Então vamos esperar aqui o que o Passaquinha vai querer, né, galera? Gente, será que o Passaquinha gosta de sorvete? Vamos lá ver! Vem, Passaquinha! E parece que o Passaquinha tá correndo mais rápido agora! Eu não sei se é eu que eu tô com coisa na cabeça, mas vamos lá! O que você vai querer? Será que ele consegue comer, gente? Vamos pegar um de chocolate! Vamos tentar alimentar ele! Ele come! Boa, Passaquinha! Ai, eu também quero um sorvete pra mim, hein, galera? Porque eu tô com um pouco de fome! Eu quero um de morango, galera! Hum! Ai, é muito bom o sorvete, gente! Quando não tem isso, vocês gostam de sorvete! Vamos lá! Vamos, Passaquinha! O Passaquinha, ele tá meio... Meio quieto, gente! Ele fica um pouco quieto! Daqui a pouco ele começa a pedir um montão de coisas! Gente, o Passaquinha acabou de comer e ele já tá com fome de novo! Olha que comelou esse Passaquinha, hein! Vamos aqui comer pizza! Você quer pizza, Passaquinha? Acho que o Passaquinha quer pizza, gente! Então, vamos dar o Passaquinha para o Passaquinha! Seria muito bom, né, de ver esse Passaquinha! Botar aqui tomate, queijo, calabresa e alguns dos legumes! Passaquinha, aguenta aí essa fome tua, hein! Ó, seu bebê está com fome! Ele é um bebê, gente! Sempre vai ser um bebê! Ai, gente, eu não quero que ele cresça! Ele é tão fofinho assim! Vamos lá, Passaquinha! Ó, me dê... Deixa eu comer só um pedacinho, Passaquinha! Por favor, aí, só para degustar! Porque a sua mãe tem que comer também, né? Aê, Passaquinha detonando uma pizza, galera! Meu Deus, Passaquinha! Aê, Passaquinha comeu, gente! Eu vou deixar... Eu vou deixar ele andando, para ele aprender, né? E olha, parece que ele já tá caminhando cada vez mais, gente! Olha que ele já tá correndo, nossa! Ele cresceu e eu nem vi! Ai, socorro! Entrei para dentro de novo! Olha, gente, acabou de anoitecer, eu tava ali no parquinho com o Passaquinha pra ver se ele queria alguma coisa, né? Porque ele não tava querendo nada! E agora ele quer dormir, então a gente vai pra cama! E, gente, eu reparei que só tem quatro pessoas no servidor! Tipo, tudo bom? Só tem um pouquinho de gente, geralmente tem muita gente! Mas tudo bem, vamos entrar aqui na casinha! Passaquinha, Passaquinha, Passaquinha! Vamos dormir! E, pessoal, eu reformei aqui o quarto dos meus pets, né? Eu deixei mais organizadinho! E, ó, ficou assim! Então, o Passaquinha dorme aqui e eu durmo aqui, gente! Ai, que bonitinha, gente! Porque eu não tenho outro quarto aqui na casa, então a gente tem que dividir, né? Enquanto eu durmo, o Passaquinha dorme! Todo mundo dorme e todo mundo fica feliz! Ó, o Passaquinha já terminou de dormir, então... Gente, falta muito pouco pra ele crescer! Tipo, falta muito pouco mesmo! Então eu tô super ansiosa! E aí, Passaquinha, o que que tu vai querer fazer agora? Comer, correr, brincar, nadar? Gente, vamos lá! O que que será que o Passaquinha quer fazer? Vamos assistir aqui... Ah, assistir uma lareira? Não dá, né? Vamos assistir aqui uma lareira! Passaquinha, senta aí! Ó, eu e o Passaquinha aqui, gente, vou ficar assistindo aqui uma lareira! Gente, a gente madrugou aqui assistindo lareira! E agora, o Passaquinha, ele precisa de um banho! Então vamos aqui dar um banho no Passaquinha aqui! Eu acho que eu tenho que tomar banho também, gente! Porque eu tô aqui, ó, há dias sem tomar banho aqui na Adopt, minha brincadeira! Aqui, ó, meu chuveiro! Toma banho, lava, lava, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça... Gente, meu Deus! Aê, todo mundo tomou banho, tá todo mundo cheirosinho aqui pro dia que vai começar! Passaquinha, já tomou seu banho? Aê! Gente, falta muito pouco pra ele crescer, tipo, muito pouquinho mesmo! Eu tô muito ansiosa pra como ver se ele vai ficar! Será que ele vai crescer? Será que ele vai ficar desse jeito? Porque ele é recém-nascido, gente! Ele ainda é só um bebezinho! Então, galera... Eita! É hora de ir pra escola! Isso aí, gente! Ah, ele quer aprender! Gente, eu tô andando torto! O que que tá acontecendo? Gente, meu Deus do céu! Passaquinha! Olha, eu tô achando que o Passaquinha... Ele tá muito pesado pra andar no meu colo! Por isso que eu tô... Passaquinha, você tá muito pesado! Você não pode mais andar no meu colo! Entendeu? Desculpa aí, mas é a vida! Bem, vamos lá pra escola! Que hoje é dia de você estudar! E meu Deus, gente! Ai, a gente vai poder ensinar um truque pra ele já! Aproveitando que ele tem que ir pra escola! Então, vamos lá, gente! Ai, o Passaquinha vai crescer, gente! Ai, eu tô muito ansiosa! Pera, dá de clicar... Clica pra ir pra escola! Ah, ir à escola! Para ir à escola! Ah, não dá! Tem que ir... Pera, eu tô viajando! Apareceu um negócio ali, viajando! Tudo bom! Ah, tá! Eu não preciso de GPS! Desligar GPS! Gente, olha o carro aqui dessa pessoa! Meu Deus! Vem, Passaquinha! Ah, agora você tá com fome também, né? Vamos cá, vamos cá, vamos cá! Vamos cá, gente! Será que ele vai crescer? Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito ansiosa, gente! Ai, tem um outro cachorrinho ali, que fofo! Olha que fofo aqui, gente! O Léo! Que legal! Enquanto isso... Ah, dá de a gente aproveitar e botar o Passaquinha a comer! Ai, agora são... Ai, ele cresceu! Agora ele é filhote, gente! Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais fofa! Mas a fisonomia é igual, gente! E aí só me dou... Só me dou o nome, na verdade! Será que ele já comeu ou já comeu? Deixa eu pegar aquele... Deixa eu ver... Passaquinha! Passaquinha é filhote! Uhul! Boa, Passaquinha! Passaquinha, agora você já não é um bebê! Você está crescendo! E para isso, você vai ter que passar por um treinamento, né? Porque você tem que aprender! Gente, vamos ver aqui... Vamos ensinar um novo truque para o Passaquinha! O que ele vai ser, será? Deitar! Deitar! Será que ele vai deitar? Gente, deita, Passaquinha! Ele deitou, gente! Que fofo! Ih, Tch! Que coisa mais fofinha! Aê! Agora que você aprendeu, Passaquinha! Toca no seu animal para ver os novos truques! Ele consegue sentar? Ele senta, gente! E ele deita! Será que dá para ensinar mais um? Ai, gente, tomara! Eu quero treinar! Ah, não dá! Ele é muito novo! Tá, só quando ele crescer mais um pouco que ele vai poder fazer mais truques! Então vamos, Passaquinha! Vamos! Deu de escola hoje, porque escola não é um lugar muito legal de se ficar, não é mesmo? E agora, Passaquinha! O que você quer fazer aqui na sua nova vida? Na sua nova fase? Hum, o que será que ele quer, gente? Ó, o Papai Noé, que sem roupa, gente! O que é isso? Olha aqui! Uma casinha! Por tempo ilimitado, sumirá em dois dias! Ah! Eu quero! Onde é que eu consigo? Eu quero! Eu quero essa casinha, gente! Passaquinha! O que você vai querer, meu filho? Gente! Tem uma placa, não empurrar, crianças! Gente, eu vou esperar aqui para ver se o Passaquinha vai querer mais alguma coisa! E eu já volto com vocês! Pessoal, o Passaquinha está aqui com fome, então eu vou dar esse sanduíche para ele! Mas, pessoal, essa foi a rotina aqui do Passaquinha! Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido aqui! Comentem se vocês querem mais rotina aqui de outros pets! Tem do Zig, tem do Nevasca, tem do Coelho, tem do Billy, tem do Puma, do Yomi, do Bubu e do... Do Café com Leite! Escolham aí qual que vocês querem para o próximo vídeo que eu vou estar trazendo, tá bom, gente? Então, pessoal, ó, o Passaquinha aqui, para terminar o vídeo com alegria, ele vai deitar, porque ele é obediente, e ele vai sentar, gente! Isso aí, olha só como o Passaquinha é obediente! É isso, um beijo a todos e fui! Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho